O Cometa do Diabo está vindo aí em direção à Terra. Eu trago informações verídicas para vocês que podem serem constatadas nos principais sites de ciência do nosso Brasil. Está vindo aí o Cometa do Diabo. Não sou eu que estou colocando o apelido de Cometa do Diabo. Foram os cientistas que batizaram esse cometa como Cometa do Diabo. Virá em uma velocidade de aproximadamente 64 mil quilômetros. O cometa é feito de poeira com gelo. Só que ele vem em um formato diferente dos demais. Ele vem com chifres. E os cientistas acharam por bem batizá-lo de Cometa do Diabo porque ele lembra o Diabo. E olha só o que vai acontecer, o que pode acontecer. Primeiramente, eu discordo quando os cientistas batizaram o cometa do Diabo pelo fato dele ter chifres como se fosse o Diabo. O Diabo é um dos seres mais lindos de todas as eras. O Diabo é perfeito em formosura. O Diabo tem o rosto lindo. Tem os olhos lindos. Tem as asas lindas. Tem o corpo lindo. O Diabo, o Diabo, essa imagem do Diabo que nós vemos no cinema, na ficção, nas revistas, não tem nada a ver com o verdadeiro, verdadeiro Diabo. Ele é Luiz Bel, anjo de luz, querubim ungido. Entendeu? É a obra perfeita de Deus, o Diabo. Esses que vocês veem aí assustando as pessoas, no aspecto feio, no aspecto monstruoso, não tem nada a ver com o Diabo. Porém, os cientistas batizaram como o cometa do Diabo. Ele está vindo aí, vai chegar a um ponto, numa velocidade de 64 mil quilômetros, vem em direção à Terra. Certo? É um fenômeno que atrai a atenção do mundo inteiro. Por quê? Porque esse fenômeno se repete a cada 71 anos. vai acontecer no dia 21 de abril do próximo ano, 2024. Aí eu digo para você, se um cometa desse se chocar com a Terra, você sabe o que vai acontecer? Mas desde já eu quero te dizer uma coisa. Os cientistas estão assegurando que esse cometa não traz perigo à Terra. Esse cometa do Diabo. Certo? Outros, sim, trazem perigo, porque passam muito próximo da Terra. Porém, segundo os cientistas, o cometa do Diabo passará a uma distância de aproximadamente 240 milhões de quilômetros. É isso, Cedora? 240 quilômetros? Faça só... Confira aí. 232 milhões de quilômetros de distância da Terra. Ou seja, dá para ser visto a olho nu com a ajuda de telescópio, de minóculo a olho nu. Vai ser possível ver esse cometa. Se ele colhe disso com a Terra, dava para cantar aquele hino Adeus, planeta Terra. Adeus. Mais ou menos por aí. Por que que um... que cometas dessa proporção não se chocaram ainda com a Terra? Porque Deus tem desviado com o seu dedo, com a sua mão. Por isso que ainda não aconteceu algo assim. Certo? Agora vamos lá ao que a Bíblia diz. Jesus disse, olha, quando estiver próximo da minha volta haverá sinal no céu, na lua e nas estrelas. Por mais que apareçam aqui meia dúzia de pessoas dizendo Sato Araújo, para de falar as neiras, rapaz. Isso aí não tem nada a ver com o sinal dos tempos. E eu insisto em dizer para vocês, isso aí e outras coisas que estão acontecendo, como agora essa semana, apareceu três sóis. Um sol, dois sol, três sóis. Na verdade é um sol, mas apareceu um arco em volta do sol que refletiu a imagem do sol original, replicou umas duas vezes, era como se tivesse três sóis. É um fenômeno raro? É. Tem explicação científica? Tem. Assim como o cometa do diabo tem explicação científica? Tem. O fugiu agora, mas vai chegar. O eclipse anular, conhecido como anel de fogo, né, que aconteceu e o estado aqui do Rio Grande do Norte foi privilegiado. Várias cidades do Rio Grande do Nordeste, as pessoas puderam contemplar o anel de fogo assim, em toda a sua plenitude, né, chegaram a ver o anel completo. É um fenômeno explicável? Sim. É sinal de Deus? É também. Porque quando Jesus disse haverá sinais no céu, Jesus não estava dizendo que os sinais que iriam acontecer não é que não tinham explicação. pelo fato desses sinais que estão acontecendo no céu, na lua, nas estrelas e na terra. Está sabendo o que está acontecendo em Gramado? A terra afundando em Gramado? Ah, meu irmão, erosão, a chuva. Claro, tudo tem explicação, queridinho. Tudo tem explicação. Entendeu? Tudo que está acontecendo é a natureza se mostrando. A natureza cumprindo com as profecias de Jesus. Entendeu? Os astros, os meteoros, cometas, entendeu? Os elementos do céu, todo mundo trabalhando junto, estão todos sendo orquestrados pela voz de Deus. Entendeu? Para o cumprimento cabal das profecias. Jesus disse haverá sinal no céu, na lua, nas estrelas, é sinal direto, gente. Todo mundo tem um vídeo que gravou, que tirou uma foto. Agora em São Paulo, pasmem todos vocês, o rapaz filmou e fotografou o mapa do Brasil que foi projetado no céu por um raio. por um raio. Vou colocar aqui agora. Está vendo aí? Está vendo aí? Foi montagem? Não. Isso significa o quê? Ah, um raio, só um raio. Um raio formar o mapa do Brasil e foi permitido que o rapaz fotografasse, filmasse. Por quê? gente, eu acredito, eu sou uma pessoa natural, mas só espiritual. Eu acredito que é uma mensagem de Deus para o Brasil, que vai acontecer, eu entendo que vai acontecer algo no Brasil diferente, que vai chamar a atenção de todos. Entendeu? Então, acontece no céu, a natureza, um raio projetando um alerta, um sinal. Sinal de quem? Da natureza. Sinal de quem? Sinal fenômeno. Tem explicação? Tem. Você já viu raio fazer o mapa do Brasil, você já viu? São coisas que acontecem que tem explicação, mas que deixa a gente boquiaberto. Por quê? Para quem tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, está entendendo que a Bíblia está se cumprindo e que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Agora, lá na faixa de Gaza, Jesus apareceu em sonho para mais de duzentos muçulmanos em uma só noite. Mais de duzentos muçulmanos sonharam simultaneamente com Jesus. Entendeu? Ali existe um grupo de irmãos infiltrados, irmãos cristãos, que estão cuidando daquelas pessoas que estão procurando abrigo, que perderam seus entrequeridos, familiares, e eles estão cuidando deles, lavando as roupas, medicando, dando alimento e lendo trechos da Bíblia sagrada. Entendeu? E ali é uma área, uma região que não tem espaço para o evangelho. Você tem que ir disfarçado e quando descobre que você é um evangélico, que você é um cristão e está lá com a história que Jesus é o filho de Deus, aí você sabe muito bem o que acontece geralmente nos países árabes. Aí o que acontece? Aonde o homem não pode ir, Deus vai. e aqueles muçulmanos procuraram os missionários, certo? E contaram a ele, olha, tivemos um sonho ontem com Jesus, fale-nos mais de Jesus. Quem contou isso não foi um leigo não, foi um professor de teologia, um cara assim de muita consideração, respeitado, o Maico Nicola, o cara disse que é esse o nome dele, Maicon Nicola ou esqueço o nome, o segundo nome dele, mas é isso, eu vou colocar aqui para vocês, entendeu? Ele é professor de teologia, ele disse, ele contou esse relato e todo mundo está acreditando, por quê? Porque ele não é de mentira, ele é presidente do ministério Hasen Jesus, ele é um homem de caráter, de estirpe, viu? Todo mundo sabe que ele não mente, está acontecendo isso, fenômenos sobrenaturais, luzes no céu lá em Israel, parando no céu, que não é, não são mísseis, não são os mísseis de defesa do dom de ferro, não são drones, e é o que, hein? É o que? É mistério. A Bíblia diz que Miguel, o arcanjo Miguel, é o guarda de Israel, os sinais estão aí, cometa do diabo, deveria colocar outro nome, mas eles, o diabo é muito homenageado aqui no nosso país, no nosso país não, que não foi o brasileiro que colocou, o diabo é muito homenageado aqui na terra, o diabo é muito homenageado aqui na terra, tem uma moto agora, não sei se se da Honda ou da Yamaha, me desculpem, não lembro, que é, a moto, o nome dela é Diablo, homenagem a quem, hein? Você vê o nome diabo estampado em todo canto, eu fui fazer a feira com a minha esposa, tinha lá um desinfetante, um negócio para o chão, que o nome era Diabo Verde, quando ela foi pegando, não quero nem ver, pode estar na promoção, pode estar de graça, mas eu não trago para casa, porque o diabo é muito, muito homenageado, e Jesus fica sempre para depois, estou errado, irmãos? Coloca aí, se não é verdade, a TV homenagia mais o diabo do que Jesus, as festas, cantores, entendeu? É, cada um segue e adora quem quer, está aí, cometa, cometa, normalzinho, normalzinho, é normal, não é, é uma novidade, é um fenômeno, mas não é novidade, não, não é muita novidade, não, é normal, é normal acontecer, mas não deixa de ser sinal de Deus para atrair os olhares da humanidade, é a cada 71 anos, que aparece, eu não sei se vai aparecer não, depois, daqui a 71 anos não, porque do jeito que está, meu amigo, as profecias tudo se cumprindo, uma atrás da outra, eita, meu filho, eu sou Sato Araújo, se você tiver gostado aqui, da minha fala, deixa aí o seu comentário, e me acompanhe, tá bom? quem acredita e quem crê, coloca assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém.